Olá, meninas, bem-vindas à House of Palomino. Nós somos uma produtora de conteúdo, a gente reúne aqui a redação da revista Key, que vocês já devem conhecer. A gente faz também a revista Júnior, o site Érica Palomino e o jornal da São Paulo Fashion Week. Vocês vieram pra cá pra um desafio, a gente for sabendo que vocês tiveram um workshop com o Fernando. E a gente vai pôr à prova isso, a gente vai propor temas e ver como vocês se desenvolvem a partir disso pra fazer fotos. A gente vai falar as três palavras, as três sensações pra você expressar enquanto o Fernando te fotografa. Primeiro é preguiça. Agora é alegria. A última é nojo. Sem medo de ser feliz, vai lá, fez a cara de nojo, fez a cara de alegre. Glamour, tá? Raiva. Agora é desejo. Eu gostei dela propor mais posse, mas fica só ator com ela. Então, eu gosto de falar, ela se solta mais. Agora encaro na saudade pra gente ver. O terceiro é sedução. O rosto dela é bonito, mas a saudade me deixou meio, ela tá meio... A primeira palavra é amor. A segunda é preguiça. Paixão. Eu achei as três coisas bem parecidas, na verdade. Ela ficou meio sem ação. A primeira é rebeldia. Nojo. Desejo. E eu, como fotógrafo, fiquei um pouco tenso com ela. Tenso. Eu parei que tem que ficar bonita demais. É, talvez isso. Se soltar, eu tô com nojo, vou fazer uma cara moral. É. Primeiro é dor. Agora você vai ter que interpretar uma diva. Arrogância. Pouca dor também. É um assistente com martelinho no pé dela. A primeira palavra é poder. Vai sentir inveja. Agora é saudade. A interação do casaco é sempre puxar pra frente. É melhor tirar de uma vez, né? Eu tô travada, né? A primeira é dor. A segunda é medo. E a terceira é tesão. Mesmo que seja um tesão figurado, assim, é engraçado. Porque foi uma tentativa, assim. Não sei se ela tem consciência disso, mas... Eu tenho essa dúvida também. Então, a gente já tem a vencedora. A vencedora é... A língua. A Maíra também, a Maíra rendeu penca. Parabéns, Maíra, por um super bem. Por um pouquinho, você não levou. E as outras vão treinar no espelho. Ver novela, ver filme. Fazendo a careta, se assustar. Eu acho uma coisa importante também. O cabelo, às vezes, ele ajuda a compor uma foto. Mas o cabelo pode atrapalhar muito. Então, em três opções, todos os cabelos estarem no rosto, é complicado. Pra vocês prestarem atenção nisso também, tá bom? E eu achei que foi justo, muito justo. Porque ela tem um controle muito grande de expressão facial dela. Só que eu fiquei com um pouquinho de raiva lá na sala. Eu cheguei tranquila lá na hora. Tá cada vez ficando mais puxado, desafios mais difíceis. Aí eu já comecei a ficar nervosa, porque eu não sabia como fazer uma inveja, sabe? Colocar pra fora essa inveja. E eu dei parabéns pra ela. Que isso! Tô conseguindo, tô me soltando mesmo. E tô conseguindo expressar mais isso. Tessa expressão facial, que é o que tá sendo cobrado. E eu acho que cada semana a gente tem que se superar. Se não, adeus. Tem duas meninas que eu acho que correm perigo. Uma delas é a Daisy. É uma pessoa que eu não me dou 100% bem. E eu acho que fora a foto da PNAP, todas elas tiveram problemas e que não evoluiu tão bem. E a outra é a Mari. E as fotos dela mostram sempre a mesma expressão e sempre a mesma dificuldade. Então eu acho que são as duas meninas que correm perigo. Olá, Lili. Tudo bem? Tudo bem. Prazer. Tudo joia? Tudo bom? Tudo bem. Fique à vontade, seja bem-vinda à Colt do Morumbi. A gente separa um look especial pra você da coleção Primavera Verão. Eu ganhei o presente da Colt. Adorei a loja, é incrível. Já tinha selecionado um look pra mim que eu amei. Um é uma calça jeans, uma bota vermelha e uma blusa estilo marinheiro. Então eu tô muito feliz. Eu curti um monte. A loja é linda, tem produtos lindos e é a minha cara. Espero que você tenha gostado. Obrigadão. Adorei, meus amores. Parabéns pra você. Obrigada. Até mais, viu? Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Meninas, mensagem da pedanda. Já vamos. Corre, corre. Hora de relaxar. Preparem o jantar especial que vocês têm convidado esta noite. Ah, mentira. Bom apetite. Pronto. A gente gastou uma chamada. Ninguém sabia quem era, ninguém sabia o que fazer. Foi todo mundo correndo, cada um fazendo uma coisa. Eu não fiz nada. Eu só organizando, só olhando, só diretorindo. Olha, meninas. A Filipe vai significar o seu dia a dia. Abre o congelador. Filipe, ela se dá para o quarto. Filipe, ela se dá para o quarto. Ai, gente, que mais. Olha que lindo. Filipe, a manutenção da beleza é parte da rotina das mulheres. Pensando nisso, a Filipe se lançou o Satinelli, uma evolução dos depiladores elétricos. Ele remove pela raiz até os pelos mais curtinhos que a cera não remove. Previne o surgimento de vasos e variz. Segundo para a gente, as pernas lindas. A partir de agora, vocês darão adeus à tortura da cera quente. Poderão se depilar quando e onde quiserem. Aproveitem as pernas lisinhas e boa sorte. Desculpa, mas agora eu sou a mulher mais lisa do ano. Nossa, agora a gente vai ficar assim, depiladas e contentes ao mesmo tempo. O cheirinho está bom, hein? Ai, meu Deus, que coisa. Um cheirinho bom, hein? E o convidado especial é a Fernanda Mota. Tava uma zona, uma nojeira, tinha comida por todo lado, tinha água no chão. O que nós temos aqui, gente? Tava com legumes e com salada. A gente é batata, né, que eu amo. Nossa, vocês são muito chiques. Vou te falar, a gente podia abrir uma agência de modelo e um restaurante. Ela é super simpática, ela é extrovertida, ela é animada. Eu vou sentar aqui porque eu vou pagar a conta. Como não tem conta, eu vou sentar. Ela contou como foi o início da carreira dela pra gente. A gente comentou alguma coisa sobre o início da nossa, apesar de aqui estar sendo realmente um início. No dia que eu botei o pé no estúdio fotográfico, quando eu olhei pra câmera, eu sabia que o horário era o meu lugar. Ela passou muita força pra gente, muita calma. Eu achei muito legal ela dizer que sempre tá aprendendo, sempre pesquisando na internet, sempre tá na frente do espelho. E eu lutei muito pra isso, corri muito atrás. Muito, muito, muito. Vocês já perceberam? Toda vez que vocês me contam uma coisa, eu já sei. Estão observando vocês realmente. E vamos colocar isso pra fora, né? Amanhã é mais uma chance. Eu ia contar pra vocês o que vocês vão fazer mais ou menos. Eu acho que se eu sair, eu vou sair com a sensação de um trabalho bom, pelo menos, sabe? Queria que fosse um trabalho ótimo, então precisa de mais tempo.